Tá certo. Obrigado pela sua participação. Então, ó, vamos dar tchau aqui pro Luiz Esteves e pra Nádia e desejar Feliz Natal. Mais uma vez, que essa semana a gente já desejou, mas ó, muito bom, muito bom. Tchau, pessoal! Tchau! Boa iniciativa, hein? Bem, o requebrado desse Papai Noel, minha gente, ó. É um negócio no quadril do Papai Noel. Eita! Parabéns ao morador também pela iniciativa, porque afinal de contas aí vai ajudar outras pessoas que estão precisando, né? É muito legal. Um e ponto, oi! A musiquinha já tocou e a gente tem que ir. Uma boa tarde pra você e muito obrigada por sua companhia. Brigadaço, tá? Amanhã a gente tá de volta, se Deus quiser, 11h45 da manhã, logo depois do Encontro. Abraço! CETV Primeira Edição Oferecimento Indaiá A vida pode ser naturalmente divertida. Indaiá pede diversão. E AP Vida faz bem pra você. Muito boa tarde, obrigado desde já pela sua companhia aí em casa. Globo Esporte tá começando nessa terça-feira e a gente fala, claro, sobre futebol cearense. Vamos falar já já sobre as últimas contratações, movimentações do Ceará no mercado, mas agora a gente já fala de cara sobre o Fortaleza. Porque o torcedor do Tricolor tá feliz com a renovação do Rogério Senne e agora já tá 100% focado no próximo ano, em 2020. E com a expectativa, ó, lá em cima. 2019 superou as expectativas do torcedor Tricolor. A forma como que os jogadores se doam em campo...